Nós temos dois grupos em português, um grupo debutante e um grupo intermediaire. E nós fazemos, parfois, de estados intensivos, de week-end. Se você pensa, lê, pensa. Traduz. De trabalho. Ela tem reuniões. É difícil. Dinâmica? Super. Simpático. Então, vocês acham difícil? Mais ou menos. Eu vim ao português, porque eu já vim ao Brasil duas ou três vezes, mas eu tenho um mal com a langue. Aqui, é um grupo vivante, onde a gente fala, e, então, é por isso que eu vim ao português. A Chantal disse que ela se... ela arrancou os cabelos. A gente tinha começado, Aníquia, um texto. Ah, eu estou aqui para melhorar um pouco o meu português. E se você quiser nos rejeitar, vocês são bem-vindos. E aí, porque você pergunta, o que tem que ir e às vezes? Eu vamos lá. E aí, eu vou passar para melhorar um pouco.